Música 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 Eu tô no posto aqui na floresta, hein, mano? Vocês tão aonde? Dá um lockzinho pra mim aí, caralho Eu tô na frente do restaurante Eu tô passando agora do lado do posto Você não tá vendo a fumaça? Você parou em frente da oficina, né? Uhum Ó, tem um cara de capacete correndo atrás de você aí, ó Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Não matei eu, Deus me livre, né, mano Música Opa, opa, tem mais um chegando aí, ó Eu sou eu, eu sou eu Calma aqui, eu te dou umas balas de shotgun Vem cá Não, 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 não Eu não quero mais Você não quer shotgun, não? Nada, você tá apontando ela pra mim Ô, Zé, tá aqui, ó Aqui, ó, na camaradagem, fi Que isso, cara? Cara louco, velho Dei seis balas aí, ó Opa, opa, opa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele já tá aqui em cima? É um pelado Que que é isso, gente? Eu tenho munição de pistola aqui Eu tenho munição de pistola aqui Pera aí Pera aí Pera aí, você tá correndo na... Você tá correndo na direção do cara Tem outro lá, tem outro lá, tem outro lá, ó Tem outro lá, ó Ih, satã Satã, ele caiu umas 30 vezes, maluco Hello, cara Deixa eu matar, deixa eu matar Ó, tá vindo pro carro Ó, tá vindo pro carro Rish, fica no carro Eita não é, mano Que isso Não tem de bala de tudo FUHHH HA 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 FUK YOU, MHEU FUK US Esse cara mandou eu me fuder, velho FUK UEL KARALHA FUK TU, FUK UEL KARALHA TODA I DONT LIKE AMERICAN BITCH I'M RUSSIAN AÇÃO QUAR Take my dolls Take my balls IE SACO BATENDE 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 Tcha Kha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Abu a um ''Harry'', ''Harry'' ''Harry'' ''Helipotter'' ''Vouco tio''' ''Ares isso'' ''Ohh, sim'' Olha o maluco lá atrás, olha 3, 2, sai da minha frente e vai tomar tiro Oh, sim! Oh, sim! Perfeito! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Oh, sim! Oh, sim! Eu sou rusha, cara! Olha isso! O cara vazou, velho! Arregou! Olha o maluco lá, farmando lá! Mano, pega a tar... Dois malucos do container, hein! Dois malucos do container! Estão vindo pra cá! Deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim! Deixa vim, senão vai dar bosta! Atenção... Tem! Acertei, mano! Acertei! Oh, oh, oh! Oh, o cara correndo igual um louco, velho! Ele só não tomou... Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ele só não tomou headshot porque eu acertei na... Ele tá de capacete! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo cercando, vamo cercando! Vamo! Bora, time! Bora que ele tá fugindo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vocês se tiraram? Foi! Fui eu, cara! Vamos lá! Eu tô de capacete agora! Agora! Ai, pô! Eu tô indo por baixo aqui! Um tiro também, um tiro também, outro! Onde você tá? Eu matei um, matei um, matei um! Matei! Matei! E eu não achei a árvore que ele tá ainda, mano! Qual árvore? Essa que eu tô? Atrás aqui, ó! Ó, eu tô pulando aqui! Nossa, mano! Nada a ver com o que o cannabis me falou, véi! Aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Eu tava vendo o outro lado! Tem mochila! Pega tudo aí, galera! Pega o carro! Tem alguém no carro? Não! Ah! Cês tão de sacanagem, véi! Eu tô com os itens do carro! Eu tô com os itens do carro! Ah, não tenho! Flechada! Quem foi? Eu não! Eu não tenho, não! Ó, é Lemão que tá aí! Tem alguém! Tira no flech! Mata o zumbi ali, por favor! Mata o zumbi, por favor! Eu só tô com arma! Até que eu vou guardar os itens aqui! Onde é que tá? Ah! Tá na montanha aqui, ó! Na esquerda do carro! Aí! Opa! Onde foi isso aí? Tira! Tira, tira! Ta, o opção! O caralho! É o cara em cima da ponte ali ó! Tô vendo! São 2! Tô atrás do carro! 3 mano! São 3 mano! Nossa.. Eu tô atивал tendo de carro aqui, hein! Pega o carro, mano! Pega o carro e vaza, mas! Eles tão com carro! Eles tão viril de carro aqui! Eles tão viril de carro aqui mano! GET READO! Nota! AI! Mano! Eles tão... Eles só viram pra cá, corre, corre, minha garada, fudeu! Eles foram da ponte em direção oposta, eles não tem como virar, só que foram por baixo da ponte. Entra aí, Johnny, entra aí, Johnny. E daí você? Aqui ó, faz isso aí, Johnny. Vamos lá atrás dele, nossa, para o carro perto deles que eu vou meter bala de... Nossa, eu vou meter dozeira neles. Vai por trás, vai por trás, vamos atrás deles. Corre, 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 corre. Não quer guardar o item dele não? Não, 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 não. Não, vamos só até ali na frente porque vocês estão lá, ué. Tô sem tiro de sniper, porra. Aquela dá tiro de doze. Eu tô sem tiro de sniper. Quer continuar ainda? Vai, vai, mais um pouquinho. Vai mais... Até a igreja, até a igreja, até a igreja. É, o carro, esse aqui ó. Cadê? Cadê? Passe direto, passe direto que eu vou atirar da carroceria. Lembra que eu tiro da carroceria, hein. Tá na esquerda ou na direita do carro? Ele tá na frente, ele tá do lado. Ah, você não tá vendo, então? Não, porra, eu tô atrás, cara. Ah, tá... Ele tá na nossa... Ele tá na nossa frente. É, ele tá na nossa frente. Dá um turbinho, dá um turbinho, dá um turbinho, dá um turbinho. E vai pra... Joga teu carro pra direita. Aí, agora eu tô chegando, né? Não, não bate neles não, não. A minha direita? Dá um turbinho, caralho. Eles estão usando um turbo também. O cara tá aqui, tá na casa. Não, para, para. Não usa turbo não, não usa turbo não. Não usa turbo não, não usa turbo não. Direito, direito. Falta o... Falta o... Caralho, perdeu os caras, velho. Lá no fundo, lá no fundo. Não bote nos caras não, Jordan. Mas ele é que estão batendo em mim, cara. Usa nitro. É que eles estão usando nisto também, ele tá com pouca... Pouca combustível. Vai, a gente faz ele, moço. Vira pro posto, vira pro posto, vira pro posto então. Vira, 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 vira. Volta, 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 volta. Vai dar bosta, vai dar bosta. Ó, tem mais bem que os lindos, cara. Os caras peidaram na farofa, mano. Aqui é um cara? Aqui é um carinha aqui. Aonde, aonde, aonde? Direito e esquerda. Nossa, tá tudo armado. Nossa! Não, Jordan! Pulei do carro, pulei do carro. Pera aí. Pulei também, pulei também. Troquei o carro. O cara entrou na casa, hein. Tem dois, cara? Tem só. É, o que ele já desceu. Lá pro caralho, diabo. Ô, vamo, entra aí. Vamo embora, galera. Tá com... Deixa eu te dar o Johnny aqui. Cadê o cara, mano? O cara sumiu, velho. O cara sumiu. Ah, o que tava aqui pra baixo foi a igreja. O cara tá na casa aqui, mas ele sumiu. Ele tá dentro da casa, em algum lugar. Você tá dentro da casa, caralho? Olha o cara aqui na rua, aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê o C, ó? Não, tá. Ele tá onde? Primeiro, segundo piso? Não sei. Tô meio apastado daí, galera. Peguei a munição pra tu. Cuidado, hein. Eu tô... Eu vou pro segundo andar. Não vai pro segundo andar, não. BUMBA! BUMBA! Que que é isso, velho? Matou? Não quer matar, não. Matou? Não, 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 velho. Sai que senão eu vou te dar tiro. Sai que senão eu vou te dar tiro. Sai que senão eu vou te dar tiro, né? Nossa, mano. Quase você me deu tiro, mano. Nossa, achei bateria e combustível, cara. Vambora. Ó um pelado aqui, ó um pelado aqui. Ó, tá entrando aí um pelado. Tá cheio de um pelado, gente. Cê não tem noção. Tá vindo outro aqui pelo outro lado da rua. Esse lagzinho é muito bosta, né, cara? Eu tinha visto um cara andar pra cá, mas eu acho que deve ser um peladinho também. Deve ser um peladinho. Tem um peladinho indo pra aí e dois vendo daí. Não, atropela. Só atropela. Só atropela. Prechada. Vai atrás do posto. Ó o peladinho na esquerda ali, ó. Ó o peladinho na esquerda. Ah, eu vou... Entrou aí. Entrou, entrou. Mata ele, mata ele, mata ele, Cannabis. Mata ele, Cannabis. Hello, guy. Hello, guy. É do seu lado, cara. Eu vou entrar. Calma, calma. São dois, são dois, são dois, são dois. Sai, sai, sai. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Why? Matamos. Ó os tiros comendo, mano. Mano, que que tá saindo fumaça ali dentro do mercado, hein? Não, é uma lata de fumaça. Ah, tá. Um player, um player, um player. Aonde? Mano, não fala lá não, velho. Aqui embaixo. Ah, aqui tem toda a... Ah, dá lá. É, ali. Não fala lá, aqui. Dê pontos de referência. Pô, embaixo? Aqui já, cê tá vendo? O quê? Aonde? Eu só vi na atrás. Na nossa frente. Aqui onde eu tô apontando. Mata, mata antes que ele entra. Mata antes que ele entra. Ah, caralho. Ele tá dentro do carro? Deixa ele... Ele tá na base aqui. Ele tá na base? Fala que nós vamos voltar. Ah, ele tá na base. Matei! Matei! Eu matei! Matei não, ele tá sangrando pra caralho. Eu sou amigo. Mentira. Eu sou teu amigo. Uhum. Uhum. Ha, 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 ha. Goodbye, my friend. Bye, bye. Eu sou teu amigo.